e aí galera chegou o meu power bank que eu comprei na no site da anker vamos abrir para ver como é que é aí ele vem nessa caixinha aqui ó esses isopores ele tem 1300 miliamperes tá uma cilinda anker aqui aqui dá para ver o carro deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui power core 1300 bom vamos abrir ele é de ímã essa essa portinha aqui dele aqui acho que aqui tem um ímã aqui tem um ímã e aqui e aqui tá aí e agora vou tentar abrir de novo aqui tem os cabos eu creio que seja não é aquele tipo c e daí aqui tem esse guia aqui tem uma bolsinha e aqui tem um bichão ele é um pouco pesadinho aqui tem um botãozinho ele tá com dois ainda aqui uma entrada três entradas de celular normal e aqui dois usb tem um botão 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 de liga e liga aqui ó deixa eu deixar apertado vou testar aqui tem um cabo bom 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 de um preço ali tá uma perra não quer sair fácil não vamos conseguir esse cabo aqui não é tão valeu até o próximo vídeo Tá bom.